Fala galera! Beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, hoje nós vamos fazer mais uma Guido Orca Pirota contra Hold My Unicórnio. Eu vi esse brotherzinho aqui, gostei da death dele, achei ela interessante, eu tenho interesse em atacá-la. Hum, vejamos aqui, vejamos aqui, vejamos aqui. Vou usar o Laika, aquela Guido Orca ali em cima, hum, resta saber o que mais. Laika Boss, será que dá para usar você também? Estou pensando aqui com meus botões, o que fazer? Estou pensando em usar a Kali e o Laika. E agora um suporte que vai me garantir vivo. De preferência curando. Se ele pudesse ser de luz, melhor ainda. Eu ponho você e foda-se o Rio. Tá vendo? Ela... Ela e o macaco focam ele. E eu foco... O macaco com os dois. O problema é que esse puta aqui não tá de Will e tá lento, não é? Não tá de Will e tá lento. Mas em compensação todos eles dão um hit só. Acho que eu vou tentar. Tá. Vamos ver o que vai dessa merda. Eu tô cagando esse estendemelo também. A Guido já tá ganhando. Só vamos zoar, vamos botar uns times diferentes aqui pra vocês. Time de baixo. Eu acho que eu vou de... Basicamente esse time aqui. Porém, eu vou tirar você. E vou meter o Arnoldão. Cadê o Arnoldão? Cadê o Arnold? Arnold? Ele aqui, ele aqui, ele aqui. Pronto. Bom que vão. Foda-se, eu tenho alguém tacando. Eu tô tacando. Pode deixar o saco. A questão é saber se o bichinho aqui vai aguentar. E... Nossa senhora, tá... Ai, esses aqui da multi-hit, eu não sabia disso. Vou aumentar o ataque aqui. Move de speed também, importante, muito importante. Vou bater no macaco. Porque eu não quero arriscar em bater naquela bichinha de trevas e não acertar o negócio nela. Quer ver? Eu vou explicar pra vocês por quê. Eu vou tentar com a colinha aqui agora. Com a cara agora. Vamos ver se eu mato. Ah, não gritou, véi. Vamos ver se a gente não provou aqui. Nossa, vai dar merda isso aqui, tá? Vamos ver se eu mato. Nossa, protegeu. Vai dar ruim. Vai dar ruim isso aqui. Para de curar, filha. Dá pra... Nossa senhora. É GG isso aqui, já. Muito GG. Viu? Eu tento dar uma força pro Laika. Eu uso o Laika na condição perfeita. E esse doente não consegue bater. Mesmo com as runas perfeitas. É impressionante como é que a Camtio Rose não sabe balancear um bichinho. É muito simples, véi. Só balancear ela não consegue. Deixa o bicho um lixo. Impressionante, véi. Parabéns, Camtio Rose. Vamos pra cima desse safadão aqui. Curar um pouquinho mais da minha HP. Nossa, eu não peguei nada aqui. Se eu bater primeiro, depois eu... Morreu. Morreu. Ela morreu. Não tem muito mais mistério. Aqui eu consigo fazer bem de boa. Tá vendo? O Arnold tá mais útil do que esse Laika, véi. Nossa, a Camtio Rose não sabe balancear um mob, véi. Impressionante. Qual o seu problema, Camtio Rose? Só pra mim saber. Não tô te entendendo. Eu vou fazer isso aqui. Curar ela. E agora eu curo ele. Matar o Arnoldo não tem problema. Metalia é pra isso mesmo. Não tem problema não. Procar também, ela gosta, né? Camtio Rose. Fucking Camtio Rose. Sempre a Camtio Rose. Viu? A Camtio Rose não conseguiu arrumar um Laika, véi. Tipo assim, ficou um lixo perto do teu amassi. Mas é a vida. Parabéns, viu? Com o Camtio Rose fez uns mobs bem balanceados. Neji Shield. It. Nojento, hein, véi. Tivezinho bem... Chatinho desse cara. Todo mundo tá upando esse bicho. Esse bicho tá muito bom nas defesas, véi. Esse bicho é muito chato, véi. Tipo, muito chato. Nem sei quem que eu olhei até agora. Esse time aqui tá mais de boa, na verdade. Não, tem o Orion e o Seara. Eu tô falando que tá de boa. Vai, eu vou atacar. Tô vendo que hoje é o dia de eu me fuder por causa do Laika. O Laika não traz azar essa merda. Ai, bicho inútil. Não é esse aqui, não. Que isso, meu jogo traval? Não, 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 não. Dá foco. Tem que fazer esse time aqui. Agora contra você, irmão. Não vou poder usar a Seara, porque eu não tô confiando nela aqui. Esse aqui não é a melhor opção, porque esse viado aqui vai focar em ele. Eu vou fazer isso aqui, ó. Você. Você mete no você. Like Chasun. Like Chasun. Like Chasun. Vê nesse sistema que é atacando. A gente primeiro dá o ataque break e o death break, sempre importante. Dá um hit pro Glancing Hit, né? Sempre importante também. Arrancar metade da vida dele. Que bosta. E mata. Esse famoso assassino de Thelmars. Easy kill. Não, Glancing Hit você não deu. Vamos dar um death break. Nossa, que esse cara malronado? Que isso, velho? Glancing Hit. Eu fui confiar no Laika. Pra que que eu fui confiar no Laika? Mas também, a minha bichinha não gritou. 20% de chance de não gritar e não gritou. Foi bem bosta. Mas tá bom. A vida é assim mesmo. Vou matar essa Seara logo. Mesmo sendo muito tentada a matar a Seara. Sempre muito bom matar um ó. Mas, opa, o Slip também é muito bom. Vamos tirar as skills do Hit Test, né? O cooldown das skills dele. Opa, Slip também. Vamos dar um tanque então, né? Opa, tá funcionando tudo. Que porra é essa? Tem um trem estranho. Tá funcionando tudo. Isso não costuma acontecer. Acho que é quando o Tioz quis compensar a Kali não ter gritado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mata esse bicho logo. Para de enrolar. Proca. Ele gosta de procar também, né? Não se cura, pelo amor de Deus. Toma uma marretada. Magavilha. Vamos pro próximo. Road My Unicorn. Unicorn. Vamos ver esse cara aqui. Hello, my baby. Esse time de baixo aqui tá perfeito. Esse time de cima. Deixa eu ver se eu consigo inventar alguma coisa aqui. Deixa eu tentar. A dúvida aqui é. Será que dá pra fazer aqui uma coisa aqui que eu tô pensando? Acho que não. Mas dá pra jogar com você. Que você é muito OP. Tem que eu postar ali desse kit que eu tô fazendo aqui? Espera. Não tem muitos strips, né? Então... Tá complicado a vida aqui. O que eu posso tentar fazer? Isso aqui, ó. É a melhor opção que eu teria com o Galion aqui, ó. Mas pode dar merda. Pode não. Tipo, vai dar merda. Na real, a melhor opção que eu tenho aqui embaixo é isso aqui, ó. Aqui em cima é isso aqui, ó. Tipo, de muito longe. Não vale a pena bater no... No bichinho aqui no cubo, mas não faz diferença. Na realidade. Então... Aqui embaixo eu vou meter uma etna. Com quem aqui? Com quem aqui? Vou tentar meter uns bichos diferentes aqui. Então, nessa. Órion? Sem cura? Foda-se o rio? Foda-se o rio, então. Cadê? Cadê o órion? Cadê o órion? Cadê o órion? 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 Deixa eu ver quem tá mais rápido aqui. Eu acho que é a etna ainda. Isso não é bom. Mas eu ligo. Eu tô cagando. Não é o time ideal, igual eu falei pra vocês. Meu... Meu... Pensário não tá rápido o suficiente pra isso. Mas... Fazer o quê? Agora resta saber se eu consigo atravessar o escudo e matar aquela nave, ó. É, eu vou fazer o seguinte. Vamos dar um hit aqui. Acho que agora eu atravesso de boa. Vou começar batendo as pernas. É, eu vou solitar o perna mesmo. Precisa pra ele perder aí a imunidade e pra eu dar na cara dele. Opa! Isso aí. Perdeu a imunidade. Nós vamos matar a Navel, porque a Navel é o Death Break enjoada, mala. A gente reduz o cuidado do perna. Sempre muito bom. E agora acabou. Acabou! Bacana. Vai bater no Cooper aí que vai dar certo. Continua. Olha, deu slip safado. Gritou. Que bom. E o rest fall, né? Já põe uma imunidadezinha aqui pra ter certeza que não vou tomar outro slip. Ninguém quer ficar tomando slip, né? Dá slip nele também. Não deu slip nele também. Bacana essa imunidadezinha aí. Pena que daqui a pouco vai ter o cuidado da terceira skill. Muito bom, muito bom, muito bom. Só o hit da terceira skill e boa. Terminar essa rapidita. Quase na hora. Acaba 10 horas. Agora vem a treta. Vamos ver. Nossa, eu não acertei nada em ninguém aqui. Vou fazer isso aqui. Pra você fazer isso aqui, ó. E aí? Nossa, não, 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 não. Tá, por que que ele focou? A bicha tava de... Ah, eu entendi. Na hora que eu cancelei a passiva do Teomas, naquele exato momento, ele virou um bicho de água. Então ele não focava mais qualquer um. Por isso que ele não bateu na etna. Agora eu entendi essa porra. Opa, aí sim. Cancelei duas passivas. Maravilha. Ó, de novo, essa hora eu vou... Por isso que eu falo. Vocês reclamam que eu uso os mesmos bobs, mas os outros mobs são tudo burros. Os mobs geralmente eu uso, são bem membros inteligentes. É isso que ele tem que fazer mesmo, tá vendo? Eles sabem fazer o trampo dele. Não é igual o like, essa doença. Eu vou tirar essas urnas desse like, eu vou botar umas urnas bem... 100% diferentes negras, vocês vão ver. Ok, galera. Essa foi só a primeira das videojores de hoje. Não sei se eu vou gravar todas. Acho difícil, mas eu vou tentar, né? Vamos ver se a gente consegue gravar mais algumas aqui, pelo menos. Beleza? É nóis, tamo junto. Valeu, falou! Falou!